Se quiser conhecer onde mora, está feito o convite Num lugar como esse ninguém poderá ficar triste Mesmo sem namorada, humilde e sem requinte Um curral pequenino, rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca está precisando arrumar Eu sei que a madeira não é de primeira A boa era cara, eu fiz foi de vara de arangar A boa era cara Seja bem-vindo, Chácara Shalom Estamos aqui nesse lugar maravilhoso novamente E hoje com o nosso amigo Marco Davi Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu irmão Como é que está as coisas aí? Pessoal, estamos nesse paraíso hoje Um lugar aqui no Espírito Santo Como é que ocorre aqui? Eu esqueço Ribeirão do Costa Ribeirão do Costa, zona rural aqui de Afonso Cláudio E olha que lugar, a gente já tem vídeo aqui Vou deixar aí na descrição Um lugar maravilhoso desse aqui Já teve, a gente já gravou vídeo aqui Já falei, já teve casamento aqui, né Leomar? Teve, teve cinco casamentos aqui Cinco casamentos aqui, ó Tem casamento aqui, tem confraternização da igreja aqui, almoço É final do ano, início do ano? Qual data que é? Geralmente eles fazem depois da colheita Depois da colheita, então é meio do ano E agosto mais ou menos, eles geralmente fazem Ai pessoal, e essa aqui é a Chácara Shalom Tem pedra ali, ó A gente costuma gravar os vídeos Em Minas Gerais, a gente não vê muita pedra Aqui já tem bastante pedra E aqui, né Eu fiquei sabendo Aqui era lavoura de café, né Leomar? Era lavoura de café Foi no ano de 2018 Até no ano de 2018 Era lavoura de café E meu pai decidiu fazer uma área Pra brincar de bola Pra quiser fazer o... Rapaz, e ficou muito bom aqui, tá? Ficou muito bom É porque tem muita lavoura aqui na região Né? Uma região de lavoura de café E esse queijo tirou a lavoura Mas valeu a pena Porque ficou uma grama aí, ó Muito bonita Vou andando aqui, ó Davi, que a gente vai mostrando um pouco mais Pessoal, ó Aqui tem, ali a divisa com o vizinho ali, né? Ó, ali tem a divisa com o vizinho Ficou muito bonito Ficou até mais bonito do que aquela cerca viva É Ficou muito bonito E aqui a entrada pra onde vai os carros, ó Tem coqueiro, né? Muita coisa bacana aqui de decoração Um lugar muito bonito aqui Inclusive o Marco Davi tem um canal também, né? Tem o canal Fala aí do seu canal O nome do canal, pro pessoal Marcos Davi estreia o meu canal Eu faço vídeo de piano, teclado e violão Ó, pessoal Isso aí tem um dono no piano, no teclado Graças a Deus Daqui a pouco a gente vai gravar ele tocando um pouco aí E vocês vão ver que maravilha que esse menino toca É, realmente tem um dono Ele tem aí 18 anos, né? Fez 18 anos recentemente Toca desde os 12 Desde os 12 Desde os 12 anos Pessoal, ele toca muito bem Né? Daqui Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco pra vocês aí Já tá todo arrumado, ó Olha ele aí Esse é o Marcos Davi, nossa amiga aí E sigam ele lá no canal do YouTube dele Né? A gente vai tá deixando o link aí na descrição Pra quem puder A gente pede aí Você tá com quantos inscritos hoje, mano? Se eu não me engano são 480, eu acho 480, pessoal Vão lá fazer o Marco Davi chegar a mil inscritos Né? Vamos ajudar a nossa amiga aí Que ele tá mostrando o sítio hoje Essa maravilha aí pra gente E se inscreva lá no canal dele Vai tá aí na descrição E aqui, ó O Marcos Davi É um lugarzinho bem bacana, né? Construído aos poucos Igual você falou em 2018 Ali era café E aqui também muito sossego Tranquilidade Você gosta de morar aqui? Gosta demais Quem não gostaria, né? Comenta aí, pessoal Quem não gostaria de morar aqui, ó Olha que maravilhão Tronco da árvore aí É Virando É É Decoração, né? Nos pés aqui, ó Nos pés aqui já tá tudo rodeado de plantas As plantas se aproveitam das outras, né? Isso Olha que maravilha Pé de coco Né? Tem banco aqui Tem flor Bastante flor por aqui também, ó Olha que maravilha, pessoal Aqui A gente já gravou vídeo aqui nessa chácara Chácara xalom Pra você que quiser conferir A gente vai deixar o link na descrição aí Do vídeo Né? Vai tá aí o canal do Marcos Vai tá o link na descrição Vocês dão uma conferida aí Que o vídeo Fica muito bom Nesse lugar aqui Não tem vídeo que fica ruim, não Um lugar muito bonito E ó Ali tem outra entrada De onde passa a estrada aqui Aqui tem um pé de manga Pézão de manga grande O que dá manga? Dá muita manga Dá bastante manga? Na época aí de dezembro Final do ano Nossa, tá muita manga Dá pra tomar suco de manga todo dia Nossa, e muitas ainda é jogada fora Porque não aproveita tudo Cai muito, né? Cai muito Porque produz muito Muita jogada fora Aí eu fico pensando Que o pessoal da roça é privilegiado Privilegiado, com certeza Mora na cidade Tem que pagar um valor aí Por um quilo de fruta E aqui muitas vezes é jogada fora Até perde, né? Perde É verdade Jambo também tem ali Nossa, jambo estraga demais Porque produz e cai tudo de uma vez Aí estraga muito E muitas gostam E o pessoal aí da cidade Não tem esse prazer Que é pegar direto no pé, né? Tem que ir no hortifruti Tem que ir no supermercado Às vezes já industrializado Já tem conservantes Já tem produto Porque se não adicionar aqueles produtos lá O mantimento não dura, né? No mercado as frutas Por isso que elas ficam bastante tempo lá Já aqui não Aqui é direto no pé Aí pessoal E esse aqui é um dos prazeres De quem mora na roça Não só aqui nessa zona rural Mas toda a roça aí Cada região produzindo a sua coisa Lá na nossa região tem muita horta Aqui também tem muita horta, o Mato? Tem, tem uma horta ali também A gente cultiva Cultiva, né? E tem muito tipo de fruta também Tem várias, se fala a verdade Eu não consigo nem contar Tem coco, manga, goiaba Tem Tem maracujá De tudo, né? De tudo Ó, pessoal Aqui tem uns banquinhos Bem bacana Pra ficar tranquilo Chegar em um dia de domingo Ler um livro Né? Ficar tranquilo aí Uns banquinhos bem bacana Com mesinha Ali também tem, ó Daqui a gente já consegue ver, ó Uma lanchonete ali Que já foi Hoje em dia não tá funcionando a lanchonete Mas Seu irmão falou em um vídeo aqui com a gente também Que ali já foi pai ovo Já morou gente Já até nasceu gente ali, né? Ali era uma casa que meu avô construiu Olha aí, pessoal Que maravilha E aquelas paredes que meu avô levantou Estão ali intactas até hoje Aquela parede grossa lá É a que seu avô levantou Exatamente Olha que benção, pessoal Aqui tem um lago, ó Eu vou mostrar aqui o lago pra vocês Olha que beleza Sempre quando a gente vê aqui nessa chácara É uma maravilha, né? É um prazer ver todas essas belezas Olha o peixe ali, ó Aqui tem um lago A água fica caindo aí direto, né, Marcos? Direto A água fica caindo aí 24 horas Aí do lago ali Ele desce pra cá Tem essa pontezinha aí muito bonita É... Que foi construída aí por cima E aqui ele deságua nesse outro lago aqui Né? Deságua nesse lago de cá E a gente vai passando aqui Mostrando um pouco pra vocês Aqui tá a pontezinha E aqui tá o piano, ó Daqui a pouco o Marcos Tavê Vai tocar aí um louvor pra gente Olha que beleza, ó Toca desde os 12 anos Já tem mais de 6 anos então que toca Maravilha A gente tá mostrando um pouco do sítio Daqui a pouco a gente vai Mostrar ele tocando aí um pouco Aqui a casa, ó Lá atrás Pedra, né? Muito bonita a visão fica aqui E aqui é onde fica o lago, ó Né? Como a gente falou da lanchonete É aqui Hoje em dia não funciona mais a lanchonete Mas tem aí pra... Seu aniversário mesmo O culto foi aqui, né? Pouco... Foi que mês? Foi esse mês ou mês passado? Foi mês passado 29 de abril Mês passado Teve um culto aqui É... De aniversário Do Marcos Davi Né? Então aqui não funciona Na lanchonete hoje em dia Mas... É... Mas aí de vez em quando Os irmãos reúnem Ó, mesinha aqui E aqui tem um lago, ó Olha que maravilha, pessoal O lago aqui Deságua Ali também é 24 horas? Também Direto, ó Fartura de água Graças a Deus Ó É... Tem um banco aqui Lá no lago Tem uma pontezinha, ó Que vai até ali Até o meio do lago Até um pouco mais que o meio Mais ou menos, ó Flor Bastante flor Graças a Deus Pé de manga Essa água Ela não é desperdiçada Porque Ela caindo aqui Tem mais Outros camos ali Que descem para os outros poços Ah, sim Tudo vai desaguardando um no outro Daquele ali é a mesma coisa No poço de lá A água desce ali Pelaquele rachozinho E desce para o outro Olha que maravilha, pessoal Ó E o poço aqui, ó É o lago aqui No meio ali, ó Tem um lugar bem bacana, ó Um lugar ali Aonde tem aquele Aquela sobrinha ali Que foi feita Foi feita de antena, né? Antena parabólica Olha que maravilha que ficou E ali no meio, ó Como vocês podem ver Tem duas cadeiras ali A gente tem um outro vídeo aqui A gente vai lá Mostra certinho como que é Você dá uma conferida aqui Mas aí tem uma pontezinha aqui, ó Passa para lá É E lá no meio Dá para a pessoa Ler um livro tranquilo, né? Ficar sossegado Um lugarzinho excelente E aí a noite é iluminado também Caso queira Tem isso A noite Está estressado com alguma coisa Dá uma ida ali Ouve algum Pega um violão Toca um louvor aí É Lê um livro Lê a Bíblia Faz o que É bom demais, né, Marcos? Muito bom E aqui, ó Como Vocês podem ver aqui, ó Tudo vira Decoração Um carrinho de mão aí É Que foi usado em obra aí Já não serve mais para a obra Vira Decoração E fica muito bonito Ó Com suculenta Olha que maravilha, pessoal Lugarzinho bem bacana Lá para trás Tem a horta, né? Tem uma hortinha lá Tem uns animais lá Galinha É Pato Tem de tudo Lá tem um moinho de fubá também Do pai Do Marcos Davi Eles produzem o brote, né? O Marcos Davi O brote Que é o Que é um pão De origem Qual que é a origem mesmo? De alemã Alemã E como é que é o A outra língua que vocês falam lá? No caso É o pomerano, né? Pomerano, é Então, pessoal Um pão aí Diferenciado Daqui a pouco a gente vai Experimentar também Para ver como que é Que é o brote Que aqui eles produzem Então o irmão ali Ele tem O moinho de fubá Aqueles mesmo que produz Aqui Como vocês podem ver Em volta da casa Tudo com decoração Aqui outro pé de manga Aqui quando o sol Está rachando Tem onde achar sombra Né, Marcos Davi? Muito bacana E agora a gente vai mostrar Um pouco, pessoal Do Marcos Davi Cantando um pouco Para a gente E tocando Nesse dom aí Que Deus deu ele Desde os 12 anos Já toca aí piano Toca violão É guitarra também, né? Marcos Davi Guitarra também Guitarra também, né? Graças a Deus Um jovem aí Que tem um dom aí Tem que ser aproveitado Ó, e essa aqui É a chácara xalão, pessoal Muito linda A pontezinha aqui Aqui é na frente Da casa aqui, ó A varandinha aqui Uma cadeira de balançar A cadeira para sossegar Aqui é muito sossegado Um lugar muito tranquilo Ó Olha que maravilha Onde a gente anda Tem uma decoração, né? Ó, aqui é o lago Que a gente passou É por trás do lago ali Aqui é a frente dele Aqui, ó Olha que beza Com flor Ó, do lado de cá também Alguns outros tipos Lá, flor também Ó É um lugar muito bom, pessoal Muito, muito, muito bom Né? A gente está aqui Novamente hoje E muito bom Parabéns pela Pela casa de vocês aqui Pelo terreno de vocês O sítio muito bonito Viu, Marcos Davi? Sim, obrigado Vamos tocar ali agora Para mostrar um pouco, pessoal Olha só, pessoal Marcos Davi está ali, ó Vai tocar agora Um pouco para a gente ver Mostrar um pouco Desse dom que Deus Deu para ele Marcos Davi Marcos Davi Marcos Davi Marcos Davi Marcos Davi Marcos Davi Amém. 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 Olha só pessoal, que maravilha. Parabéns Marcos David. Que maravilha pessoal Deus abençoe seu dom Que maravilha Muito bonito Inscreve lá no canal do Marcos Davi Ele posta Tocando muitos louvores Piano, violão Se inscreve lá pessoal Dá uma força para o nosso amigo E olha que maravilha Que bênção Que Deus abençoe esse dom Que bênção Muito bonito Piano, violão Piano, violão Piano, violão Piano, violão Piano, violão Amém. Amém. Amém.